Tudo bom, pessoal? Essa semana nós vamos fazer uns vídeos diferentes. Eu resolvi falar sobre esse assunto, é um assunto extremamente delicado, não tenho visto muitas pessoas falando sobre eles. Eu já venho bastante chateado com essa situação. Quem me acompanha, quem tem mais contato diário comigo, sabe que eu venho criticando bastante isso, eu venho falando bastante nesse assunto. Então eu resolvi, nessa semana, gravar 3 a 4 vídeos, onde eu vou falar especificamente sobre imigração para os Estados Unidos. Primeiro eu vou começar esse vídeo de hoje falando aqui, como vocês viram no título, no caos que tem acontecido com relação à imigração ilegal. Eu vou explicar para vocês como funciona essa imigração ilegal, como funcionou nesses anos todos a imigração ilegal. Vou deixar diversos links aqui na descrição para que vocês possam ler e se inteirar um pouco mais do que acontece com relação a esse assunto. Vou explicar para vocês o que está acontecendo nessa crise insana, que não vem agora, não aconteceu agora. Ela já vem há bastante tempo atrás, agora ela simplesmente explodiu. Ela simplesmente tomou uma forma um pouco diferente. O que isso está impactando? No processo das pessoas que fazem o processo legal, o processo correto, por que essas pessoas estão sendo prejudicadas por essa crise que vem acontecendo hoje na fronteira. Nós estamos falando de uma crise de imigração, não tem nada a ver com a economia. E eu vou contar para vocês também, eu fiz aqui uma série de relatórios aqui, vou falar o que isso tem impactado, porque isso tem sido o mote principal, essa crise na fronteira de imigração e de imigrantes ilegais e tudo mais, ela tem sido para mim uma fonte de pesquisa muito grande, porque eu já venho escrevendo um livro sobre tráfico humano. Eu venho falando sobre problemas na imigração e tráfico humano. Por que isso tem sido tão favorável para o tráfico humano? Por que isso tem sido a principal chave estimuladora do tráfico de pessoas? Por que isso tem feito tão mal para a sociedade? E infelizmente a gente não tem visto uma ação radical, forte, séria, severa, em cima de coibir esse tipo de situação. E eu vou mostrar isso para vocês. Aí eu vou falar no próximo vídeo, eu vou falar sobre as mudanças no visto EB2 e EB3. Eu acho que vocês não estão sabendo, também não vi ninguém falando sobre esse vídeo, mas, como eu já disse para vocês, a Cris tem uma proximidade muito grande com os senadores. Inclusive, o nosso escritório é do lado do Congresso, onde ela tem bastante contato com os senadores, que são amigos dela. E eles passaram algumas informações que vão ser muito interessantes nas mudanças que vão acontecer nos vistos EB2 e EB3. Eu acho que nós vamos ser os primeiros a falar sobre esse assunto aqui. E um outro vídeo que eu quero falar, que são as mudanças nos vistos de turismo. Não vão impactar o oesta, ou seja, países que tenham esse acordo do oesta com os Estados Unidos, mas vão impactar todos os outros países que precisam tirar visto de turismo, inclusive o Brasil. Então, sugiro a vocês que assistam todos os nossos vídeos dessa semana, porque eles vão falar sobre esses assuntos, que são extremamente importantes para quem pretende morar de alguma forma ou migrar de alguma forma para os Estados Unidos. Então, vamos lá. Eu vou começar esse assunto aqui falando para vocês. Explicando para vocês, eu fiz aqui uma síntese bem curta para explicar o que é o processo do Kaikai. Bom, eu acho que o mais importante de eu explicar aqui para vocês é que eu sou totalmente contra a imigração ilegal. E eu não sou totalmente contra, porque às vezes a gente vê aqui em alguns vídeos que eu fiz já, as pessoas... A primeira coisa que elas fazem ali embaixo, elas criticam, né? Ah, você é contra a imigração ilegal porque você já está nos Estados Unidos e você já conseguiu documentos e você não está nem aí para as pessoas que estão vindo ou estão passando alguma necessidade em algum outro país. Eu vou mostrar para vocês que é exatamente o contrário. As pessoas que estão entrando de forma ilegal é que não estão pensando nas pessoas que entraram de forma legal. Vocês vão ver isso. Como essa questão do egoísmo, que muitas vezes as pessoas nos acusam ou me acusam, eu vou falar só sobre mim. Muitas vezes o egoísmo que essas pessoas dizem que eu tenho por ser contra a imigração ilegal é exatamente o contrário. Quem está entrando, ela se justifica pelo sofrimento dela. Então, ela acha que o sofrimento dela justifica qualquer outra situação que possa acontecer. Inclusive, ela prejudicar outras pessoas que estão fazendo da forma legal. Então, ela fala, olha, eu tenho um problema e eu só quero trabalhar em algum lugar e ter uma oportunidade na vida. Mesmo que isso cause um caos na vida, no trabalho, prejuízo e uma série de outras questões, seja de segurança pública, seja de trabalho mesmo, de prejuízo de trabalho, seja de prejuízo financeiro, seja de tudo que você possa imaginar, inclusive prejuízo imigratório. Porque, obviamente, se existe um número de pessoas que podem entrar num país por ano, um número de green cards expedidos, um número de autorizações de trabalho expedidas, um número de autorizações temporárias expedidas por um ano, alguém que tenta entrar da forma legal, obviamente está sendo prejudicado por alguém que entra de uma forma ilegal. E eu vou mostrar pra vocês porquê. Vou explicar como funciona esse processo aqui. Então, não é que eu sou contra porque eu não quero que as pessoas tenham uma oportunidade. Não, eu sou contra porque existe um número, né? E quem está fazendo da forma legal, pagando por isso, cumprindo todos os requisitos, aguardando todos os prazos, tendo paciência, lidando com o emocional dele próprio e da família, nitidamente essa pessoa está em prejuízo absurdo quando vem uma outra pessoa e faz da forma ilegal pra que, pelo forceps, como eu digo, no estupro de fronteira, essa pessoa acaba entrando e forçando uma outra situação. Então, ela não está preocupada com o que o outro está gastando, com o que o outro está tentando, com a oportunidade que o outro tentou fazer da forma correta. É por isso que eu sou contra, tá? Então, vamos lá. Sem hipocrisia, a gente sabe que existem dezenas, centenas de milhares de pessoas que invadem os países, não só Estados Unidos, todos os anos, né? Então, na Europa você vê muito isso, nos Estados Unidos, as pessoas falam muito da fronteira com o México, né? Porque ali é da onde vem muita gente pobre. A gente vê muita gente fazendo caravanas e invadindo os Estados Unidos, mas geralmente são pessoas ali de um poder aquisitivo um pouco mais baixo. O que a gente também não pode esquecer é que existe a fronteira do Canadá. E na fronteira do Canadá, existem também os coiotes, entre aspas, que fazem a travessia ali do lago, que a gente escuta falar demais, de jet ski. Então, assim, eles fazem a travessia, vai pro Canadá, consegue o visto canadense, entra no Canadá, fica ali no Canadá um tempo, pega o jet ski e atravessa pelo lago. Então, quer dizer, existe também esse tipo de migração ilegal, né? De imigração ilegal. Mas ele é muito menor do que a fronteira do México, obviamente, porque a pessoa precisa ter uma certa condição pra conseguir um visto canadense, chegar no Canadá, justificar a razão pela qual ele tá ali, e depois ele vai ter que fazer o contato pra poder fazer a travessia. Então, o número de pessoas é bem menor do que do México. Então, o México virou essa grande bolha, e se instaura dentro dos Estados Unidos há muitos anos. Isso não vem de agora, isso não é Biden, isso não é Trump, isso não é Obama, isso não é nada. Dezenas de anos pra trás. Mas o que aconteceu agora, nesse momento? Isso se agravou absurdamente, por um monte de razões que vocês possam imaginar. Essa situação da pandemia, que agravou a miséria nos países, a questão do Biden, que falou um monte de besteira na época das eleições, prometendo e dizendo que os imigrantes teriam aí uma nova oportunidade, ia fazer a lei em 100 dias, ia promover a anistia, e a gente sabe que não é bem assim esse tipo de coisa, né? A gente sabe que político gosta muito de falar, principalmente político mais da esquerda, né? Quando eu falo que o Biden é da esquerda, as pessoas não gostam que eu fale isso, mas para os Estados Unidos, a esquerda são os democratas, então é nesse sentido que eu estou falando pra vocês, numa questão mais socialista, uma questão mais social, uma questão mais populista, vamos chamar de uma forma um pouco mais delicada para as pessoas entenderem, porque eu não estou dizendo que a esquerda seja esquerda como é Cuba, né? Mas nos Estados Unidos, vai nunca ter um governo parecido com o de Cuba pela questão cultural do americano. Mas é a esquerda americana, vamos chamar dessa forma para as pessoas entenderem. Então, dezenas de milhares de pessoas tentam ou passam pela fronteira do México com os Estados Unidos, todos os anos, certo? Normalmente essas pessoas são pessoas de poder aquisitivo um pouco mais baixo, pessoas que não tiveram capacidade de pedir um visto, pessoas que tiveram seus vistos negados no consulado dos seus países, pessoas que juntaram o que tinham, o que não tinham, pegaram dinheiro emprestado do tio do vô, do papagaio, de todo mundo, e conseguiu pagar ali um coiote. Como funciona? As pessoas atravessam pelos lugares que existem, já pré-determinados por esses coiotes. Eu não vou explicar isso aqui pra vocês, mas existem diversos vídeos na internet, inclusive de pessoas sofrendo bastante no deserto. Aquela é uma região, principalmente a fronteira com o Texas, é uma região onde tem muita cobra, tem muito rattlesnake, aquela cascavel, e muitas pessoas morrem ali e a coisa acaba ficando de uma forma absurda, que as pessoas nem sabem o que acontece. Isso não é noticiado, isso não é falado, porque isso não dá audiência, mas eu tô trazendo aqui pra vocês, quem quiser só entrar na internet, tem diversos vídeos mostrando ali o absurdo, a falta de humanidade na qual as pessoas se colocam. E o que eu acho um outro grande absurdo são as pessoas dizerem, inclusive em vídeos meus, se vocês forem olhar os vídeos que eu contei das famílias deportadas, eu não tô fazendo vídeo de família deportada pra ser melodramático, ou pra fazer com que as pessoas, ah, não, olha só o que tá acontecendo. Não, pelo contrário, eu tô mostrando pra que as pessoas não façam, pra que as pessoas não cometam esses erros, não cometam o equívoco de achar que a imigração dos Estados Unidos não sabe do que tá acontecendo, não cometam o erro de achar que eles são todos trouxas e que eles vão fazer de conta que, ah, não, eu acreditei nessa história da caronchinha que você contou. Não, eu tô fazendo esses vídeos pras pessoas não fazerem aquilo. E as pessoas vêm ali embaixo e comentam, não, mas vocês precisam ver que eu não quero nunca ir pros Estados Unidos porque eu sou tratado que nem lixo, a imigração dos Estados Unidos nos trata que nem lixo. Eu discordo. Às vezes alguns agentes pegam um pouco mais pesado, concordo com vocês, é a minoria, é a grande minoria, são pouquíssimos. Todas as vezes que eu tive contato com agentes, com exceção de uma vez, quando eu tinha uns 18, 19 anos, que eu vim com a minha mãe, que eu vi a primeira vez um agente sendo ríspido. Ele não foi grosso, não foi estúpido, mas ele foi ríspido, tá? Ao ponto, assim, de eu me assustar, falar, ué, mas por que ele tá falando isso? Desnecessário que foi o que ele falou, mas talvez ele estivesse ali só fazendo o trabalho dele. Então, foi a única vez que realmente nós tivemos uma situação difícil, assim, de ríspidez com relação de um agente. Mas a gente vê que eles realmente estão cansados dessa situação, porque é o país deles. E aí ele começa a ver todos os dias as pessoas tentando invadir, 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 invadir. Ele sabe da história dele, ele sabe o quanto ele trabalhou pra estar ali, ele sabe o tamanho do prejuízo que uma família dessas acaba causando dentro dos Estados Unidos. Vou chegar lá pra vocês também, pra vocês entenderem. Então, o que que acontece? Essas pessoas invadem, entram dentro dos Estados Unidos. Na hora que essas pessoas entram dentro dos Estados Unidos, existem dois caminhos. Eu não trabalho com deportação, nunca trabalhei com deportação, então eu vou falar de uma forma muito simples aqui pra vocês. E engana-se, quem acha que um advogado de imigração é também um advogado de deportação? Eu, na minha opinião, advogado de imigração é de imigração, e de deportação deveria ser de deportação. Porque cada um trabalha numa matéria diferente, cada um trabalha num ramo diferente, cada um trabalha de uma forma diferente. A imigração, ela trabalha basicamente, eu diria pra vocês, 95% da imigração, ela é focada em procedimentos administrativos dentro de consulados ou da USIS. A deportação, ela é um procedimento jurídico, ela é um procedimento que vai para a corte. Ela tem a parte administrativa dela, que é a minoria, que é o que fica dentro da própria... do USIS, vamos falar assim, porque hoje foi tudo absorvido, né? Hoje o DHS absorveu toda essa estrutura, mas existe uma menor parte ali, que é administrativa, e uma grande parte que é jurídica, que são os processos de deportação, ou os processos de imigração, baseados em um processo de deportação. Então, não venha ao caso isso, vamos falar de uma forma simples pra vocês entenderem. A pessoa entra, existem dois caminhos, ela pode entrar e ser imediatamente presa pra ser deportada imediatamente, ou depende se ela for pelo fast track, mas enfim, vamos falar de uma forma genérica, porque existem muitas vertentes aqui, senão a gente acaba entrando em muitos debates aqui, que não é o que eu quero, eu quero de uma forma simples. O José entrou. O José tem dois caminhos, ele pode ser apreendido e liberado, geralmente colocam ali uma tornozeleira nele, ou ele pode ser preso para um processo de deportação. Vamos dizer que ele seja preso para um processo de deportação, e ali o Ice decida que esse processo é um processo mediante fiança. O Ice ali terminou a fiança dele. O advogado dele entrou em contato, fez ali uma tratativa com o Ice, o Ice liberou mediante fiança, que essa fiança varia demais de valor, e aí ele, essa pessoa também vai com a tornozeleira e é liberada. Aí essa pessoa geralmente já tem ali uma indicação de um advogado, ela vai direto pra esse advogado, o que eu também acho um absurdo isso, mas ela já vai pra esse advogado e já faz um processo aí de asilo, tá? Só pra vocês terem ideia, em 2019, se eu não me engano, foram protocolados, de brasileiros, eu acho que foram protocolados 2 mil, 3 mil, 3 mil processos de asilo. Posso estar equivocado com relação ao número de protocolos, tá? Mas pelo que eu escutei, eu vi, nós não trabalhamos com isso, nós não fazemos processos de asilo. Mas pelo que eu escutei, eu vi, foram 2 mil, 3 mil processos de asilo. Foram só 13 aprovados, tá? Brasileiro, que cria dentro da cabeça dele a expectativa de que ele vai usar uma tese de asilo pra protocolar processo dentro dos Estados Unidos, a chance dele é muito pequena. Mas assim, menor do que pequena. Eu vejo muita pirotecnia em cima disso. Ah, não, mas eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho... Se eu voltar pro Rio de Janeiro, eu vou morrer. Não é você que vai morrer. Não é porque você é policial no Rio de Janeiro que você vai morrer. Se você for empresário no Rio de Janeiro, você vai morrer do mesmo jeito, né? Se você for traficante no Rio de Janeiro, você vai morrer do mesmo jeito que os traficantes se matam. Então, quer dizer, não existe essa tese pra colar para brasileiros. Senão, todos os brasileiros, obviamente, estariam elegíveis a um visto de asilo. Porque todo brasileiro, independentemente de onde ele esteja, a violência no Brasil é tão grande que se ele voltar, ele pode realmente morrer num assalto, roubando um relógio na esquina da Praça da Sela, em São Paulo. Então, quer dizer, não cabe. Não são esses os requisitos para o asilo. Aí, a pessoa vai lá, vão voltar, contatou o advogado, o advogado entrou com o processo, pediu um processo de asilo pra ele, ele vai receber ali uma autorização de viagem e trabalho provisória. Só que o que que tá acontecendo? Isso tem me deixado bem chateado. Na hora que essas pessoas entram, elas entram de forma ilegal. Elas colocam uma tornozeleira. Aí o advogado entra ali com o processo de asilo, perdendo ou ganhando, não importa. Entra com o processo de asilo. Essa pessoa vai ganhar uma autorização de trabalho. Posso estar equivocado, tá? Mas eu, nessa semana passada, eu fui buscar saber com alguns colegas, algumas pessoas, alguns amigos que eu conheço, quanto tempo tava demorando uma autorização de trabalho pra uma pessoa que entrou ilegal e tava recebendo um processo de asilo. E tava aguardando um processo de asilo. Eles me disseram que a autorização de trabalho tá demorando, em média, 60 a 90 dias. Para quem entrou ilegal. Mas pra quem entrou legal, se vocês entrarem no site da USIS, eu coloquei isso num vídeo anterior pra vocês, vocês podem ir aqui duas semanas pra trás, vocês vão ver um vídeo, três semanas pra trás. Aí o SIS publica no site dela, no site oficial dela, que se você entrou com o seu processo legalmente dentro dos Estados Unidos, está pedindo o seu combo card de forma legal, pedindo a sua autorização provisória de trabalho de viagem, legalmente no seu processo, que você entrou legalmente nos Estados Unidos através do seu ajuste de status, tá demorando de 7 a 9 meses. É justo esse tipo de situação? É justo que quem faz a escolha certa esteja sendo prejudicado por quem fez a escolha errada? Aí, pergunto pra vocês, e internamente, será que isso não deveria ser pesado? Ó, você entrou de forma ilegal, tudo bem, pode até ser uma situação de realmente pedir um asilo. Como um cubano, como um venezuelano, eles escolheram o governo do país deles. Mas tudo bem, vamos imaginar, eles estão fugindo de lá porque é uma situação de caos. Concordo, tá? Concordo. Mas por que que esses processos estão andando mais rápido do que as pessoas que estão fazendo da forma legal? Então, quer dizer, é esse tipo de situação que eu particularmente não acho justo. E aí, isso faz com que o processo em si perca aquela estrutura que ele deveria ter. Poxa, mas se eu quero fazer de uma forma legal, eu tenho prioridades. Eu tenho prioridade. Se eu quero fazer do jeito certo, eu tenho que ter prioridade. Porque eu estou, primeiro, fazendo do jeito que a lei manda, segundo, eu estou pagando as taxas de imigração, eu estou pagando toda a estrutura processual para que ela funcione e eu estou, obviamente, entrando de uma forma legal dentro de um país. Esse é o tipo de coisa que eu não gosto muito nos governos socialistas. Às vezes, as prioridades são colocadas de formas desproporcionais nos momentos em que deveriam fazer valer aquilo que realmente tem importância para a questão moral, para a questão social, para a questão estrutural de um determinado país. Em resumo, era isso. Eu posso ficar falando aqui horas para vocês e externando aqui, às vezes, a minha revolta com esse tipo de situação, porque realmente é algo que eu não consigo entender, eu não consigo absorver. Eu acho errado as pessoas entrarem da forma errada, com o visto errado dentro dos Estados Unidos, mas eu acho menos pior do que você furar uma fronteira. Você, eu entendo que muitas vezes as pessoas não têm aí oportunidades, eu entendo que muitas vezes as pessoas não conseguem tirar o visto, infelizmente, às vezes até de uma forma injusta, às vezes até a pessoa tem a capacidade, ela quer realmente fazer turismo, ela tem até a forma de demonstrar o vínculo com o país, mas infelizmente o agente consular, que nem sempre é um consul, ele não enxerga ali aquilo e por qualquer razão ele acaba negando o visto dessa pessoa de uma forma injusta, porque ela até teria condição de fazer. Eu entendo que isso existe, mas você estourar a fronteira de um país, para mim, eu uso sempre isso como exemplo, imagina alguém bater na porta da sua casa, falar assim, olha, eu gostaria de entrar para tomar uma água e já saio, mas vamos dizer, 15 minutos, aí essa pessoa entra e acaba ficando dentro da sua casa e fica 15 minutos, uma semana, 10 dias, mas é um desconhecido que você autorizou a entrar na sua casa só para tomar uma água, e aí ela fica um mês, dois meses, aí começa a consumir o que está dentro da sua geladeira, começa a gastar água, começa a gastar gás, ou você acha que essas pessoas que entram aqui, elas entram todas com plano de saúde, elas entram todas com plano de saúde, com seguro de vida, com tudo certinho e elas não dão despesa nenhuma para o país. Ah não, muitos imigrantes ilegais pagam impostos. Eu diria para você que poucos imigrantes ilegais pagam impostos, porque a grande maioria não paga, a gente sabe de um, outro, 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 20%, talvez 30% dos imigrantes ilegais recolham realmente impostos de forma significativa, impostos de verdade. Os outros pagam impostos indiretos, de consumo, e a grande maioria não tem IT number, não tem social security, não quer nem aparecer, porque muitas vezes ele está usando até um social falso, que ele comprou do Zé da esquina e ali começou a fazer a vida dele, o crédito dele através de um social falso, ou comprou uma conta falsa para fazer Uber e entrega o que for. Então quer dizer, essas pessoas se colocam no lugar, imagina a sua casa sendo um país. E agora imagina que ao invés da pessoa bater na porta da sua casa, dizer que vai ficar 15 minutos e fica 15 anos, a pessoa simplesmente invade, ela estoura a porta da sua casa, entra no forceps dentro da sua casa e começa a consumir o que tem na sua geladeira, sua roupa de cama, os seus bens de consumo, a sua energia elétrica, a sua água, a sua luz e você tem que ficar quieto. Você sabe, Deus, o que essa pessoa vai fazer com você. Você não tem controle de quem está ali. Você não sabe se aquela pessoa que está ali dentro é um maluqueiro, se é um fugitivo, se você não tem controle sobre isso. Então esse é um grande problema que hoje é um problema mundial. A gente tem visto isso acontecer em vários países do mundo por uma série de questões aí que a gente vai desde aquecimento global com falta de recursos, a gente tem cada vez menos recursos de alimentação no mundo. A gente está vendo uma série de conflitos acontecendo em diversos lugares do mundo e as pessoas estão fugindo desses conflitos. A gente está vendo diversos países aí de extremismo comunista onde as pessoas vivem numa miséria miserável. Nossa, miséria miserável? Ficou até estranho, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E vocês veem aí essas pessoas querendo sair dali. A crise mundial fazendo as pessoas quererem sumir da onde elas estão para entrar em algum lugar onde elas acreditam hipoteticamente que seja um lugar mais rico, mais próspero, com mais oportunidades. E não é bem assim que as coisas acontecem, que as coisas funcionam. Hoje a gente tem um grande problema de contratação de funcionários nos Estados Unidos porque as pessoas estão vagabundeando em casa recebendo verba do governo, mas daqui a pouco isso aí vai cortar, espero eu. E na hora que isso aí cortar a água vai bater no peito das pessoas e elas vão começar a querer trabalhar de qualquer jeito a qualquer custo porque elas vão agora não tem mais de onde tirar dinheiro. Então eu vou precisar e vou ter que suar a camisa de novo. Isso vai se normalizar. E com esse mundo de pessoas, olhem aqui nos links, por favor, olhem nos links aqui na descrição o número de artigos que vocês vão ver e a quantidade de informação que tem ali sobre essa questão da imigração ilegal que virou um caos dentro dos Estados Unidos e está gerando um caos nacional por causa dessas pessoas que estão pensando só nelas, no problema delas. Não quer dizer que elas não tenham problema, não quer dizer que eu não sou solidário ao problema delas, não quer dizer que eu sou indiferente ao problema delas, quer dizer que nós temos outros problemas dentro dos Estados Unidos com pessoas que fizeram tudo do caminho certo e essas pessoas estão sendo prejudicadas. Eu não teria problema nenhum se o direito daquelas pessoas não estivessem interferindo diretamente no direito dessas outras pessoas que fizeram as escolhas de acordo com a lei. Este está sendo o meu problema, essa está sendo a minha indignação. por que nós temos que ter um caos dentro de um país porque infelizmente não estão conseguindo conter a imigração ilegal, que é infelizmente imigração que estoura a fronteira, é infelizmente uma imigração que não tem capacidade financeira e vai entrar nos Estados Unidos necessariamente para procurar um emprego, procurar um trabalho, legal, digno, suando camisa, tudo certo, mas ocupando o lugar de uma outra pessoa que tentou fazer a coisa no caminho certo. Esse é o ponto. E quando essas pessoas não arrumarem emprego, não todas, obviamente, a minoria, mas mesmo sendo a minoria, isso vai gerar violência dentro do país, vai gerar tráfico de pessoas dentro do país, que é matéria do meu livro, essa questão de imigração ilegal e tráfico de pessoas que acaba gerando uma série de outros problemas, como drogas, prostituição, doenças, transmissão de doenças, espalhar doenças e uma série de outras coisas. Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu recado, talvez um desabafo, leiam os links na descrição, por favor, e não se esqueçam, essa semana eu vou falar sobre diversas questões, próximo vídeo, eu acredito que seja esse, falando sobre as mudanças no EB2 e no EB3. Se vocês estão aplicando ou pensam em aplicar esses processos, não percam os próximos vídeos, porque com certeza vai ser muito interessante para vocês. E o seguinte, eu quero falar sobre as mudanças nos vistos de turismo para aqueles países que precisam de vistos de turismo para entrar dentro dos Estados Unidos. Certo? deixe seu comentário aqui embaixo, obviamente respeitando as pessoas, lembrando que a sua opinião é a sua opinião, o próximo pode dar a opinião dele que pode ser diversa da sua, tentando respeitar a opinião um do outro, mas com certeza eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a essa imigração ilegal. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.